Hoje é o dia do índio. Apesar de algumas conquistas, os povos indígenas ainda sofrem com vários tipos de violência. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, em 2014, mais de 1.150 indígenas foram ameaçados de morte ou sofreram com espancamentos e agressões físicas em todo o país. Mas ainda um outro tipo de violência difícil de ser combatida é o preconceito. Ele pede para se pintar antes de dar entrevista. Baiano, hoje mora em uma comunidade na cidade de Getúlio Vargas. Está vendendo artesanato na esquina mais movimentada de Porto Alegre. Mas a chamada esquina democrática nem sempre garante liberdade para quem é indígena. Basta usar máquina de pagamento com cartão de crédito para ter a identidade questionada. Eu me sinto, assim, constrangido. Mas, assim, a forma de eu aceitar cartão de crédito é de eu mostrar para ele que, né, eu sendo indígena, eu também sou capaz e tenho competência para poder trabalhar com dignidade, né. Hoje eu posso dizer, eu trabalho com artesanato, né. Trabalho com dignidade, trabalho com a minha cultura. Há quem compre os produtos e valorize a cultura. Mas há também quem critique. A gente vê que uns trabalham, a gente vê aqui, trabalhando no centro, né. E tem outros pedindo dinheiro, pedindo desmola, pedindo alguma coisa, não fazem nada. Eu não critico eles, porque o governo não apoia eles. Por isso que eles estão nessa vida. Eles lutam, 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 mas o governo federal não apoia. Esta professora de história afirma que o preconceito contra os indígenas surgiu no período colonial, que dividiu os índios em dois tipos. Ou eram selvagens que precisavam ser domesticados, ou eram bons selvagens que precisavam ser catequizados. Já na década de 1990, as garantias trazidas pela Constituição fizeram surgir uma nova onda de discriminação. Na medida em que o governo assegura numa Constituição, e que essa Constituição assegura a terra, e assegura uma educação diferenciada, assegura uma série de direitos, essa sociedade civil se rebela no sentido de que também querem ter esses direitos. Mas é o próprio Estado que faz do índio um tutelado. Um dos reflexos dessas conquistas é a presença de indígenas nas universidades. Mas o preconceito veio junto. Se nota, assim, muito marcadamente, que há um processo de exclusão. E a gente nota na sociedade essa intolerância, né? Até no modo de se relacionar e até no modo de olhar para as pessoas que vêm de comunidades indígenas, estudar nas escolas públicas, nas universidades. Hoje, a agressão também circula pela internet. Nas redes sociais, indígenas são chamados de sem-vergonhas, de vagabundos. Há quem diga que eles não são humanos. Moradoras de uma comunidade em Tenente Portela, a 480 quilômetros da capital, a mestranda em políticas públicas Laysa Erecaigang, diz que as comunidades ainda não sabem se defender desse crime. Eu acho que está na hora de a gente começar a debater sobre isso, junto com as nossas lideranças tradicionais e buscar soluções para que tudo isso seja amenizado e que os indígenas tomem consciência de que isso é um problema grave que está afetando nossas crianças. Segundo o último relatório do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, em 2014, foram registrados 19 casos de racismo e discriminação contra comunidades indígenas em todo o Brasil. E não são apenas os ataques na internet. Há casos de comunicadores denunciados por fazerem campanhas contra comunidades indígenas, policiais acusados de humilhar em comunidades inteiras e até professoras que impediam estudantes indígenas de falarem a própria língua. Muitas vezes as agressões não são só verbais. Em março deste ano, um estudante indígena foi espancado por alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você tem esse aspecto, que é o aspecto de se contrapor aos índios através do preconceito diante de suas lutas. E nos espaços públicos, a presença indígena incomoda. E aí a gente percebe essa reação de intolerância por parte de muitos setores da sociedade. O relatório ainda denuncia a criminalização da luta indígena, com a prisão dos líderes em locais onde há conflitos por terras. A classe política também é citada no relatório por declarações preconceituosas. Essa classe política é reflexo do que existe dentro dessa sociedade. Senão não teriam sido eleitos, pelo amor de Deus. Então existe na sociedade, sim, um preconceito que é já fruto desse imaginário que vem lá da colônia, que vem dessa ideia de que é necessário escravizar, de que é necessário converter.